Vai achando de boa Trocar o meu beijo Rio de outra pessoa Vai achando de boa Vai achando de boa Trocar o meu beijo Rio de outra pessoa Vai achando de boa Trocar o meu beijo Rio de outra pessoa Carnectビ-te Palão MAJOR Claudão Polão New string Onde ainda você mora? Toque-se o amor Você não tem gostado Bama, faz feita até fazer Te dar headache olha Te dar ou não é fiони E falls efei Me rendeu lá Não dou neve, não deixou Te dar eno intermittent E fal Studios Me rendeu rosa Amigo doce Te dá até o caminho Eu te digo O que é que é que é que é mais senhor? Car, car, car